Será que você prestou atenção em todos os detalhes do último trailer de O Esquadrão Suicida? Oi gente, eu uso como vocês e tão bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Karol e eu sempre tô trazendo vários vídeos legais aqui pra vocês Então é melhor se inscrever, deixar seu like aqui embaixo, comentar e ativar todas as notificações Porque assim que ser um vídeo novo você vai ficar sabendo Bom, o trailer já começa com o Sanguinário sendo ali, pelo menos a Amanda tá tentando persuadir ele Pra que ele faça parte do Esquadrão Suicida da Força Tarefa X Só que, né, ela já mete o louco nele, falando que ela vai conseguir dar liberdade pra ele E ele foi preso por quê, né? Porque ele foi lá e atirou logo no peito do Superman com uma bala de Kriptonita Eu fiquei super, meu Deus, como assim? Porque ao mesmo tempo que ela tá falando, muita gente comparando com as HQs Que realmente ele faz isso nas HQs, incitado pelo Lex Luthor Eu fiquei, meu Deus, que coisa maravilhosa! Já tô amando esse filme Calma que tem mais Ainda, né, nesse feeling do Sanguinário, aparece, né, a filha dele, falando com ele Ela não existe, tá? Ela foi criada só pro Esquadrão Suicida Pra ter a trama dele ali, eu acho que, realmente, tanto o James Gunn quanto a Warner estão tentando trazer Essa vibe do pistoleiro que rolou no primeiro Esquadrão Suicida, que a gente finge que não existiu Mas eu tô achando super interessante isso, porque a filha dele não existe, mas aí nesse trailer ela fala pra ele Que ela só vai conseguir se safar se ele aceitar a oferta da Amanda Waller O que eu acho super interessante que é aí que começa a jornada do personagem, que parece que vai ser super interessante E logo em seguida a gente tem aí de novo, né, a Caça Ratos com o ratinho dela aqui no ombro, né, a Tiracola E uma coisa que eu preciso falar sobre, né, é por isso que eu tô citando ela aqui, porque também não teve muita coisa dela nesse trailer Mas é o que eu preciso falar pra vocês, que eu não lembro de ter dito no primeiro, né, na análise do primeiro trailer Que isso é inclusive o que eu acho que tá aqui pra você assistir, se você perdeu Eu preciso falar que a personagem também foi criada pro filme, assim como a filha, né, do Sanguinário Ela não existe nas HQs e o que a gente pode ter ali como uma associação Ou ela é uma parente do Caça Ratos, que é um personagem original ali das HQs, inclusive é um dos vilões do Batman Ou ela é a esposa dele, sei lá, tipo uma viúva, sabe, e aí ela ficou com o legado do Caça Ratos, não sei Eu tô bem, assim, na expectativa de descobrir o que que eles vão criar de background pra personagem E se você achou que nada desse primeiro Esquadrão Suicida que existiu, e a gente finge que não existiu, né, não ia ser usada no Esquadrão Suicida do James Gunn Calma lá, que teve uma referenciazinha nesse trailer, que eu não sei se vocês pegaram Mas é a Arlequina, né, chegando atrasada, falando que ela tinha feito o número dois E aí ela atrasou, do mesmo jeito que a Katana atrasou, né, pra entrar no avião E inclusive a equipe também, assim como o primeiro filme também tá num avião O que eu achei super engraçado foi a Doninha, né, que todo mundo ficou Meu Deus, ele é o quê? Ele é um cachorro? Ele é uma Doninha? Ele é um lobisomem? Eu achei super engraçado tudo isso E eu tô vendo que o humor, a pegada de humor vai ser bem nessa vibe E eu já tô muito na expectativa pra assistir E assim que a Amanda já une ali a Força Tarefa X de novo Ela vai lá e fala pra eles que eles têm que tomar conta do projeto Calma lá Estrela do Mar Ou seja, mais do que confirmado que o Starro vai ser o vilão desse filme Entendam? É isso? E é claro que esse projeto aí, Estrela do Mar, a única coisa que ela cita é que ele deu muito errado A iniciativa talvez seja, né, pra irem pra Corto Maltese, né, a ilha Seja por causa do Starro Eu quero muito saber o que vai acontecer Meu Deus, eu tô muito... Olha, gente, eu tô passando mal pra ver esse filme, eu juro E ainda nessa vibe do projeto Estrela do Mar A gente tem aí o... do nada, muito jogado na nossa cara, né? O Tubarão Rei com um monte de uma corda ali que ele tá enrolado E eu não sei se ele tentou pegar o Starro, dar um golpe no Starro com a corda Sei lá, amarrar um dos tentáculos do Starro Ou se o Starro tá ali segurando a corda mesmo E segurando ao mesmo tempo, né, jogando ali o Tubarão Rei da cena Eu não consegui entender direito porque foi uma cena super, eu tô mega rápida no trailer Mas eu tô vendo que ele vai se ferrar bastante nesse filme E ainda com o Starro, né, tem aquelas estrelinhas do mar sendo ali liberadas E eu não sei se o plano é dominar a Terra, né, que basicamente eu acho que é o objetivo de todos os vilões Mas eu achei super interessante porque ele tá liberando e eu não sei se o objetivo é dominar a Terra Ou, né, preparar ali todas as estrelinhas do mar pra pegar o subconsciente das pessoas Que esse é o poder, né, base ali do Starro Mas eu não sei se eles vão usar esse poder, não sei como é que vai ser Porque nas HQs ele é assim, mas no filme talvez ele não seja Meu Deus, eu tô assim, confusa agora Mais uma coisinha que apareceu nesse trailer, mas tipo, foi muito... Não, eu não vou dizer assim que não foi utilizada no primeiro Escojando o Suicida Mas nesse eu achei super interessante a forma como já no trailer eles introduziram, né Que foi a importância, né, de existir o Escojando o Suicida, a força, a tarefa X Com o governo, como que ela montou, né, a Amanda montou E basicamente no filme é tudo jogado Eles não explicam muito no primeiro Escojando o Suicida Já nesse, a gente acompanha ela ali lidando com as políticas mesmo, né Puto, os Estados Unidos, como é que vai ser pra levar todos esses prisioneiros de lá Metal Humanos, né, pra Corto Maltese sem, né, quebrar nenhum acordo e tudo mais Eu achei super interessante porque eles conseguiram trazer isso pro filme Uma coisa que o primeiro não fez, que ficou muito quebrado e muito jogado as informações E eu fiquei só, o que tá acontecendo? Não sei Tá bom, vamos ver os heróis, vamos ver os vilão Vamos ver o que tá acontecendo nesse filme E aí eu acho que é por isso que também deu muito cocôzinho nesse primeiro Escojando o Suicida de 2016 E se você é fã de Ratatouille, né, se você gosta dos filmes da Disney, Pixar, sabe do que eu tô falando E pegou a referência também no finalzinho do trailer, né Que o Rick Flagg pergunta, né, pra caça-ratos Se... E aí, Ratatouille, o que que você pode me falar? E aí do nada o Tubarão Rei corta ele e fala Então, só tô vendo pássaros Achei bem legal porque mostrou ainda mais que o humor vai ser muito na medida certa nesse filme Eu não sei vocês, mas a expectativa, como eu já falei aqui, é muito alta, extremamente alta Aqui no Brasil vai chegar no dia 5 e lá fora no dia 6 Lembrando que lá fora é HBO Max e cinemas Aqui no Brasil, por enquanto, só cinemas a gente não sabe ainda Porque HBO Max não chegou e não sabemos como vai funcionar Mas eu quero muito saber aqui nos comentários se você tá no hype O que que você tem de teorias Se você concorda ou discorde com alguma coisa que eu vi nesse trailer e você não viu Quero muito saber a sua opinião, então não esquece de comentar aqui Me acompanha lá nas redes sociais e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau